Música Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade Música Alô ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade Como sempre falamos, o objetivo é mostrar a mediunidade assim no nosso dia a dia E nas diferentes movimentações dentro da casa espírita Porque às vezes a gente só vê a mediunidade naquelas reuniões mais ostensivas Naqueles trabalhos mais específicos E hoje a gente está com uma amiga muito querida do coração Que é a nossa Andréia Nibal e vai falar, vai conversar com vocês Sobre um aspecto bem interessante Mas antes, o seu bom dia para os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, querida Bom dia para todos os amigos e ouvintes da rádio É um prazer inenarrável estar aqui participando Porque eu também sou ouvinte Gosto muito da alegria de todos os dias poder participar de alguma forma Ouvindo, aprendendo e estudando também com o que os amigos colaboram na rádio Andréia, você é médium aqui do Leão Dení O que você faz? Graças a Deus estou nessa casa há 10 anos Além de estudar nos encontros Eu trabalho mediunicamente às sextas-feiras no trabalho da desobsessão E aí a gente vai falar hoje de alguma coisa que parece que não tem nada a ver Com a questão do trabalho da desobsessão, do atendimento espiritual Não é como se fala? Que é a sua participação, você, Michelle, um grupo grande No trabalho do encontro do Livro dos Espíritos Que é um trabalho no período do Carnaval Para os amigos que não conhecem Aqui no Leão Dení Nós já estamos há 36 anos, 37 anos Fazendo um encontro do período do Carnaval Foi um encontro que surgiu de uma forma bem interessante A gente vai ter um programa mais pra frente Mais próximo do Carnaval pra contar essa história E vamos realizando ao longo do tempo Só que a gente tem um entendimento Que o encontro não é nem curso, nem palestra Então a gente procura trabalhar com o Centro de Interesses Nos dois dias, que é domingo e segunda E no terceiro dia nós sempre fazemos oficinas Como a gente entende Que o Livro dos Espíritos é essa obra básica Quer dizer, básica, basicona E delas saem todas as outras obras A gente resolveu integrar, interagir Com outros encontros que a Casa Espírita tem Então, de acordo com o tema A gente vai chamando determinado encontro Para a gente fazer esse trabalho das oficinas No terceiro dia E nós tivemos, assim, há três anos atrás Um trabalho que a gente viu Sobre a questão da vida espiritual Do espírito, tudo isso E resolvemos trabalhar, então Espaço Universal A gente resolveu trabalhar, então As colônias espirituais E foi a primeira vez, não é, Andréia? Que você participou como trabalhadora Desse encontro do Livro dos Espíritos Eu gostaria que você falasse um pouquinho Sobre o que foi feito E alguns ouvintes com certeza vão se lembrar E vão ver a emoção O que foi feito pelo grupo que você estava fazendo parte? Pois é, nós estávamos com o grupo de Bezerra de Menezes Doniara, nossa coordenadora, Roberto e outros companheiros E estávamos retratando uma passagem de um livro Que fala sobre exatamente o Carnaval E como é a participação dos espíritos Na nossa vida também nesse período O livro era o Nas Fronteiras da Loucura E foi maravilhoso porque Nós queríamos, óbvio, homenagear também o nosso querido amigo Bezerra E pela grandeza e o amor que esse espírito nos dá Nós ficamos assim Meu Deus, né? O que a gente vai fazer? De que forma a gente alcança? E como você bem disse, não é um estudo Era algo para mexer com a emoção Como o próprio eslogan, digamos assim Do Livro dos Espíritos, né? DNA Deus na alma, né? Então nós retratamos uma passagem Que é feito um socorro Por intermédio da avó Daquele espírito que sofreu um acidente Esse acidente, inclusive, foi relatado nos jornais da época E foi uma emoção muito grande Primeiro porque nós nos sentimos totalmente amparados A situação que armamos ali De imagens Tinham folhas no chão Luzes Nós preparamos um monte de coisa Para trazer mesmo ao encontrista que estivesse aqui A sensação de estar No campo de Santana E foi maravilhoso Porque nós também nos transportamos para lá E no decorrer do trabalho A gente ensinou algumas vezes, né? Houveram várias entradas de vários grupos Cada grupo uma particularidade Como a gente está falando de mediunidade Cada grupo Nós, enquanto médiums e trabalhadores Estávamos sendo ali Também sensibilizados E a gente percebia nitidamente A ação da espiritualidade A presença, com certeza O pensamento, o fluido Doutor Bezerra de Menezes Acolhendo, amparando Tanto que ao final de cada rodada Havia pessoas que vinham expressar a emoção Alguns com muitos sorrisos e abraços Outros em lágrimas Outros reportando que Por algum motivo Aquilo os fez lembrar De determinada época da vida E naquele momento Eles sentiam exatamente Como se estivessem sendo curados E a gente sabe que o doutor Bezerra Foi um grande médico Dentre outras coisas, né? Então foi muito importante para nós Foi uma experiência inesquecível E que com certeza Vai ficar guardada Para sempre nos nossos corações Então, André, foi assim Para os companheiros que não sabem Foi reproduzida Aquela colônia espiritual Aquela posta de socorro Aquela tenda do Campo de Santana E foi uma surpresa Mesmo em termos de coordenação de encontro Porque o grupo Criou a ambiência A gente esqueceu que estava numa sala Aqui no Leão Deni E a gente se sentiu Transportado para lá O cheiro, as folhas Tudo organizadinho, né? Ali, traduzindo Traduzindo o Campo de Santana Então a gente viu exatamente O que estava acontecendo E como o tempo Era mais ou menos pouco Naquele momento, 20 minutos Eles encenaram, né? E colocaram todo o Todo, vamos dizer assim O cuidado Para que as pessoas Percebessem Tinha até um aspecto Que doutor Viver de Menezes Veio, não veio? Que foi que ele veio? Veio Foi muito bonito E isso também serviu Para surpreender as pessoas Porque um companheiro Inclusive Fisionomicamente Bastante parecido Estava junto conosco E trazia uma mensagem Recebia a mensagem De pedido de socorro Daquela vozinha E orientava as equipes Que ali se encontram E nós, quando lemos o livro Temos a oportunidade De saber que isso não é ficção Isso é o trabalho Da mediunidade E esses espíritos Estão lá Para fazer o socorro De todos aqueles Que porventura Possam vir A ter até um desencarne No momento do carnaval Às vezes Situações de briga Ou certas confusões São até desviadas Justamente pelo trabalho Dessa equipe Foi uma emoção Muito grande Bem, então A gente teve esse trabalho Que gerou frutos Muito bons É o trabalho Da mediunidade mesmo E aí foi bom Que Michelle Está chegando aqui A outra queridona Que está chegando Que fez parte do trabalho Que faz parte Desse trabalho nosso Das oficinas E aí Vamos lá Como é que fica Essa questão técnica Como é que vocês Estudam Elaboram Para ficar Aquela questão técnica Assim Pouco tempo Pouco recurso E as coisas acontecem Como é que É uma grande competência Tem muito contra-regra Nesse trabalho, Michelle? Tem Tem muito contra-regra Espiritual Porque se não fossem eles Realmente o trabalho Ele não sairia Acontento E Esse mecanismo De a gente construir Algo em pouco tempo Que sensibilize as pessoas A gente tem um preparo A gente se abre Para a espiritualidade Para sentir O que eles querem De fato Conduzirem o nosso pensamento E quando acaba o trabalho A gente realmente vê Que não é nosso O trabalho não é nosso É da espiritualidade E cabe mesmo a nós Nos abrirmos Para fazer essa sintonia E confiar Porque É mediúnico mesmo O trabalho Não tem jeito E aí, Michelle? Você acha que é importante A pessoa saber o tema Que vai ser trabalhado No encontro Se apropriar Do conteúdo Do estudo Para que essa intuição Essa inspiração Surja? Ah, sim Com certeza É preciso Que mergulhemos No tema Estudo O estudo A parte toda Teórica Para que a gente Possa se inteirar Do assunto E a espiritualidade Através da intuição É acessar Esse conteúdo Na nossa cabecinha E é um facilitador Porque se você Não se apropria Do tema Não estuda A espiritualidade Não vai ter O que acessar Então a nossa parte É basicamente essa Ter tudo ali Teoricamente E aí com o coração Se abrir Para essa espiritualidade E aí, André Eu queria saber Uma coisa Mas antes de eu Perguntar essa coisa A gente Tem ouvintes Que estão chegando Nesse momento E a rádio pede Que a gente apresente Então meu nome É Deusa Nogueira Estamos aqui Por essa rádio Querida mesmo Inclusive As duas são ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro E gostam muito Então elas estão aqui Olha Eu gostaria Que fosse Com o áudio Porque estão aqui Felicíssimas Por essa oportunidade Porque elas são gratas E amam a rádio Então estamos conversando Sobre a mediunidade Estamos com a nossa Andréia E a nossa Michelle E agora a pergunta Que eu não quero calar é Como é que surge a ideia Porque assim Como elas falam Tia Deusa É um tanto biruta Aí a tia Deusa Não fala o que quer não A tia Deusa Fala assim Tem que ter uma oficina E como é que vai ser E eu queria saber o seguinte A partir de vocês terem Só o conteúdo do estudo Como é que surge a ideia Deusa Eu já ouvi você dizer Em algumas outras ocasiões Que já está tudo pronto Pela espiritualidade A gente coloca a mão na massa Para materializar a situação E desde que eu conheço Os trabalhos Daqui da Casa de Leão Deni Isso virou mais verdade ainda Na minha vida Inclusive na minha vida particular Nas dificuldades da vida Então assim A gente aproveita A oportunidade De Como você disse Que você é biruta A gente aproveita Para dizer que também somos Mas essa coisa da alegria Que o Espírita é alegre O Espírita é feliz E a gente aproveita A nossa felicidade Em poder Desfrutar De tanta alegria Que a Casa nos proporciona Para no momento Onde surge um trabalho Da importância que é Porque enquanto também Contristas em outros momentos A gente também é agraciado Com isso Com a presença dos Espíritos E a nossa presença Aprendendo Evoluindo Entendendo coisas Enfim A gente realmente Como a Michelle falou A gente faz uma prece E espera É literalmente assim A gente tem a certeza A confiança na espiritualidade E aí nesse ano Por exemplo Que vamos falar Sobre Leão Adenia Nós pedimos Então exatamente Ao nosso querido patrono Para que ele pudesse Nos influenciar De alguma forma Para a equipe Que está junto a ele Vir até nós De alguma forma E trazer Para que a gente Pudesse materializar Algumas vezes A gente sonha E aí já vem tudo pronto Assim é bem fácil Bezerra foi assim Acho que por causa Do primeiro Vamos dar uma cancha Para as meninas A gente sonhou E foi exatamente assim Acordar Procurar a Michelle E escreve isso Ela escreveu E foi o que aconteceu Com Leão Adenia Foi um pouquinho diferente Porque a gente rezou 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 Não sonhou Mas aos poucos Num dia Depois de estar lendo um livro E como você colocou São três temas diferentes No nosso caso E a gente estava pensando Em um dos temas Quando de repente Veio o último Que era exatamente De Leão Adenia As ideias começaram A surgir A surgir A surgir Michelle pega o celular A gente grava Para poder não perder A ideia E aos poucos A gente vai vendo Que lembrando do estudo Fazendo uma ligação Entre o estudo Entre aquilo Que a gente estava pensando Entre os livros Que foram sugeridos Para a gente Conhecer um pouco mais Da vida do nosso patrono Aí vai vindo a ideia Com roteiro mesmo Com imagens É maravilhoso E assim surge E aí Michelle Eu gostaria de saber O seguinte Quer dizer É dar trabalho É dar trabalho A beça E vocês entendem A ajuda espiritual Tendo trabalho Porque muita gente Pensa que os espíritos Ajudam Tirando das nossas mãos Do nosso pensamento O trabalho Como é que vocês Se encaram Vocês falam E é assim É provado mesmo Que há um auxílio espiritual Mas há muito trabalho Como é que vocês Entendem Essa questão Esse é o trabalho gostoso Nós não encaramos Como um trabalho É tanto que Nós recebemos Dessa espiritualidade Que quando vem É como a Andrea falou É uma felicidade É um amor Por poder retribuir É compartilhar Com as pessoas Esse amparo Dessa espiritualidade Então Trabalhoso é Mas quando acaba Que a gente olha Aquele cenário Todo montado É ver o brilho Nos olhos das pessoas É esse trabalho É basicamente Vira uma diversão Vira um prazer Vira um amor Então Trabalhoso é Mas vale a pena O trabalho Sempre vai ter Mas vale muito a pena Então você falou Um outro aspecto Da mediunidade Que é a alegria De servir Porque muitos Companheiros Oram a mediunidade Oram a mediunidade Como um peso Como algo muito ruim Por que que oram Como um peso Como algo muito ruim Porque a mediunidade Ela vai impor Obrigações Ainda pouco André Você falou Da prece Então fazer a prece Parar E esperar É alguma coisa Não é um ritual Mas é um comprometimento Que você Vai criar Que seria um momento Que poderia estar Vendo uma televisão Ou estar Numa rede social Ou se tem qualquer Experiente de lazer E você vai abrir A mão Para aquilo Então é um ponto A outra coisa Os espíritos Dão a ideia Mas a execução Os recursos Vai ser procurado Pela criatura Pelo médium E aí Isso aí Necessita Estudo e entendimento Para não ser colocado Como um peso Não é? Porque muitos Setores da mediunidade Colocam o espírito Como servidores nossos Como empregados nossos E não é E não pode ser assim Não é Andréia? Com certeza A gente encara isso Exatamente como você Colocou Fazer a prece E mergulhar Num estudo Nosso caso Esse ano Foram nos livros De Leão Denier Então mergulhadas ali E Para te falar a verdade A gente Descobre ali Situações Pensamentos Que não havíamos Refletido daquela forma Então Quem está ganhando Somos nós Nós somos as primeiras A vencer As nossas dificuldades Entendendo melhor O pensamento De espíritos Como Leão Denier Todo mundo sabe Que depois de Kardec Estaria nas mãos De Leão Denier Toda a questão Da codificação Então É tão importante É tão Foi tão precioso A palavra é essa Foi precioso Os momentos Aos quais Nós descobrimos Ou redescobrimos Pensamentos Sentimentos Colocações Não só de Leão Denier Mas daqueles que estiveram Ao lado dele Porque a gente também Não faz o trabalho Material sozinha A gente redescobre A família Espiritual Encarnada também Temos muitos amigos Que estão Sempre conosco E é isso Que eu quero saber Né Michelle Ela está rindo aqui Porque assim O trabalho É isolado Não De forma Alguma Nós trabalhamos Em equipe Encarnados E desencarnados Ninguém faz nada Sozinho É Eu e a Andréia A gente trabalha Junto É Porque a gente Mora na mesma casa E fica mais fácil E aí Às vezes eu penso Uma coisa E aí ela complementa Com outro pensamento E aí a gente Traz as ideias Para a deusa E a deusa Vem e coloca Um pouquinho Do tempero dela E compra Compra a nossa ideia E a espiritualidade Da mesma forma Né É Tem a execução Da oficina Que a gente tem Os colaboradores Enfim Então ninguém Trabalha sozinho Nem espiritualmente Nem materialmente Só complementando Tem ainda A equipe toda Do Livro dos Espíritos Que nos apoiam Também Tem o pessoal Do Grupo de Jesus Que é essa Família também Que a gente conquista Então a gente Usa o WhatsApp De forma muito positiva Porque a gente Cria um grupo Já inclui a pessoa E só coloca assim Ó O tema é esse Ajuda a gente a pensar Entra na prece E aí daqui a pouco Vem surgindo Muitas ideias Das nossas amigas Também Que nos ajudam A materializar tudo isso Então gente Quando a gente começa A falar Sobre essa mediunidade Intuitiva Sobre aquilo Que a gente poderia Chamar até De uma clarividência Sonambúlica Que está Envolvido Nesse processo Que é um processo De criação Mais envolvido Com a mediunidade É muito bom Quando a gente Aprende do livro Dos médiuns Que embora O fenômeno Se dê Individualmente Mas é importantíssimo A gente ter O apoio Do grupo Gente Porque se você Fica isolado E vamos dizer Andréia Michelle Ficava isolada Percebeu a ideia E aí ela acha Que a ideia É a melhor De todas E sai fazendo A gente pode Entrar em processos Obsessivos Seríssimos E é o que acontece Com muitos médiuns No momento E todos devem ter ouvido Quando elas falam assim Aí a gente fala Um com a outra A gente põe No grupo Do encontro de Jesus A gente traz aqui Para o grupo Do livro dos espíritos A gente mostra a Deus Então observa só É aquilo que Kardec Fala no livro dos médiuns Toda mensagem Ela tem que passar Por avaliação Porque Qualquer um de nós Como médium Pode estar fascinado Pode estar obsidiado Ainda mais Num trabalho Que tem uma repercussão Como um trabalho De encontro De repente Eu posso estar Sendo totalmente perturbado Para trazer uma situação Que vai desestabilizar Que ao invés De sensibilizar Vai perturbar E colocar um trabalho Às vezes Todo abaixo Ainda mais Nesse período De carnaval Que é um período Assim Bem importante Bem sério Que o próprio Doutor Bezerra de Menezes Ele suplica Que a família Espírita Esteja vigilante Esteja junto Para servir de suporte Para tanto socorro Então a importância De estarmos em conjunto Na tarefa Mediúnica É muito séria Tem companheiros E a gente convive Andando pelas casas espíritas E até encontrando Pessoas Que falam assim Não Eu para mim Desistir de casa espírita Eu agora Eu vejo as palestras Pela minha mídia Tudo isso Estudo o que eu leio E a questão da mediunidade Eu separo uma parte Do meu dia Da minha semana Para irradiar Para orar Para os suicidas Para isso Para aquilo E esta Este Não é o ensinamento Que está No livro dos médiuns Esta Não é a visão Da doutrina espírita Nem tampouco A visão de Jesus Que mesmo Se naquele potencial Trabalhou Com os doze E aí o tempo acabou Eu vou pedir a vocês Menina Para dar A ligeira despedida Para os queridos Ouvintes da nossa rádio Bom Mais uma vez Eu agradeço a todos A oportunidade E faço aqui O papel de convidar A todos Que estejam aqui Conosco No dia No período do carnaval Domingo, segundo e terça Com certeza A deusinha Vai estar fazendo A sua chamada E aí vocês vão ter A oportunidade Não apenas de ver Mas de Como família É E de como família Vivenciarem todas As experiências Aqui conosco Um beijo Para todos Obrigada Deusa Pela oportunidade E só resta Vem para o carnaval Com a gente Vem para o Leão Denir Vem curtir Esse pensamento Esse amor Desse nosso patrono Que irradia Vem sentir com a gente Todo esse amor Vem para o carnaval No Leão Denir Obrigada meninas Que o Senhor Jesus Possa abençoá-las E desejamos Aos nossos ouvintes Um dia de muita paz E de boas resoluções A gente sabe Que é o momento De decisão Vou viajar Vou trabalhar Fico em casa Vou dormir Então gente Se eu estou na dúvida Vamos aproveitar E vir para o encontro Que é mais uma oportunidade De a gente se enriquecer Espiritualmente Deus abençoe a todos Com um dia de muita paz Deusa Nogueira Explica a mediunidade Em nosso dia a dia Programa Conversando Sobre a mediunidade Tchau 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 Tchau